Esse filmando já tá bom Só filmando é bom, bom Ela tá inibida, mas aqui tá a tua tia Bom, esse vídeo é pra você, Samantha, é pra você, Olivia Pra saber a tua tia linda, maravilhosa Que tem aqui no Brasil Já que quando você quiser vir pra cá É aqui que você vai ver Essa é a Jennifer E ela, inclusive, nome americano Só mora aqui no fim do mundo Mas o nome já é americano É ou não é? Mas não é à toa que você tá indo lá pra Curitiba, né, filho? Aham, claro Essa menina trabalha numa escola de manhã Dá aula na outra Estuda à noite Final de semana também estuda Ela só tem o domingo Das 9 da manhã e 5 da tarde livre Pro namorado, pra mãe, pros pais, pra todo mundo, né? Pra você ver como que é a vida aqui do pessoal Quase 24 horas por dia O único tempo vago ela tem Da meia-noite, do maior da manhã, até as 5 da manhã, mais ou menos Pra dormir e tudo mais Esse é um bom exemplo pra você Que você só vai pra escola só às 3 horas da tarde, filho Dessa vez você vai saber Esse vídeo é pra mostrar pra vocês O quão linda e quão querida que é essa minha irmã Estudiosa Graças a Deus já vai ser Uma das melhores Professoras aqui de Curitiba e região metropolitana Esse é pra eu saber que você tem um bom exemplo aqui Se você precisar saber Só discar aqui Fala com a tua irmã E você vai saber Vai perguntar qualquer coisa Tá bom, filha? Esse vídeo é pra você então Obrigado E você vai saber E você vai saber E você vai saber